Olá, gente! Pessoal, hoje eu vou fazer uma bisteca de porco e eu vou fazer ela no forno. É sal? Eu vou colocar sal, vou colocar alho, um pouco de pimenta do reino, um pouco de limão e pó, um pouco de colorau, pra dar uma cozinha. E aqui, ó, vou colocar vinagre. Vou colocar um pouquinho de molho shoyu. Um pouquinho mesmo. E agora eu vou arrumar elas aqui, ó. E eu vou dar uma pré-cozida nessas batatas. Agora eu coloco ela aqui, ó. Aí, pessoal, eu vou mostrando pra vocês. Tá prontinho, ó, gente, ó. E eu vou colocar aqui, junto com a bisteca. Tá prontinho, gente, ó. A bisteca pro almoço. E tá tudo perfeito. E é isso, até o próximo vídeo.